Opa! Opa! Tudo bom? Tudo? Ah, queria pintar o carro de vermelho. Ah sim, pode entrar aqui. Tá. Ó, para mais ou menos aqui, ó. Tá. Revisou quando eu paro aí. Tá. Beleza. Aí. Bem, é... Quanto que vai ficar? Quanto que tu acha que vai ficar isso aí? Bem, se for customizar o carro assim, tipo, pintar ele em algumas partes, em outras partes... Ah, é só vermelho mesmo por fora. Aham. Então, é... Vai custar mais pelos... Só por 60 reais. Tá bom. Pode ser. Quanto que demora? É... Demora uns 10 minutos pra pintar. Tá bom. Enquanto 3 é pra secar. Tá bom. Uns 13 minutos, então. É. É... Você tem licença pra pintar o carro da Detra? É. Hein? Uhum. É... Tá. Vou pintar. Tá bom. Posso esperar lá fora? Aham. Tá. Tem um mercadinho aqui do lado, que daí também tem um restaurante lá. É... Se você quiser ir lá. É... Se você quiser ir lá. Tá bom. Eu vou lá. Obrigado. Eles te dão um desconto de ter vindo aqui na mecânica. Que é esse papelzinho aqui, ó. Beleza. O cara vai ficar pagando mais caro por causa que nem pegou o papel. Hum. 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 Tá. Vamos ver. Meu Deus do céu. O cara ainda deixou a luz ligada. Tá. Hum. 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 Não deve ser pintado o trinco. Aqui também o para-choque não. Aqui esse outro para-choque também não. É. É hora que a gente vai ter que pintar isso. Tá. Tá. Eu acho que ele tá pronto. Tá. Opa. Teu carro tá pronto aí, ó. Opa. Massa senhora. Que massa, moleque. Hum. Tá. Hum. Pagar dinheiro mesmo. Aqui, ó. Hum. Tá. Obrigado. Deu nada. Uau. Não. Nem isso. Aparei. Nem isso. Aparei. É do terceiro ano. Ah. Ah, seu. Aré, deu. Qualquer hora eu voltei. Quando... tiver alguma... coisa. Pode deixar. Tchau. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 no cliente satisfeito. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar uma comida aqui no meu olhinho. Ai ai, eu acho que é uma comida. Estou ouvindo barulho de carro. Será que é aqui? Acho que não, né? Ah, tem um ninho chegando ali. Será que ele vai passar aqui? Ah, ele veio aqui. Opa! Ah. É pra rebaixar o carro. Onde é que eu posso deixar? É aqui mesmo. Tá. Em quantos graus você quer que rebaixe? Pode ser uns 400. Tá. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Ai! Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Na verdade pode ser uns 1000 aí. Aham. Só que 1000 ele vai ficar um pouco mais pra cima, assim. Dá pro gasto. Tá. O que vai ficar, será? Vai ficar uns... Por aí uns 30 reais. Tá bom. Vou esperar aqui. Tá. Vamos começar aqui com a minha chave aqui pra rebaixar. Aqui, aqui... Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri